Não dá mais pra continuar Eu tentei, mas falhei Esse trigo já está selado Sem, sem nada me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu juro, tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver Anou para morrer Eu desisto, só me mate Não consigo, mas não tá Brother, peço, se afaste Deixe um ar e tu me matar É isso mesmo, o feiticeiro cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujisaki sabia, e o Nanami também Que não existe garantia Que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir? Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, ditador Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Um escute, irei morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui, eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Não irei Viva Mas eu vejo Como o vencedor Ainda tenho que O primeiro De ver Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores, seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio O Sukuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o Gojo e diminuir o risco Autopersonificação Na perfeição Na perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos estator e o que vai fazer? O bata de palmas trocar nossos copos Mahito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque e cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai encarnar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi Eu perdi Todo mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Eu mereço Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Dever Não dá mais Pra continuar Eu tentei Mas falhei Este gorge está assinado Eu sei, sei, nada me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu julho, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu Acabei de ver Ano para morrer Eu desisto Tadore Só me mate Tadore Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujisaki sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse garoto As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, Tadore Eu ainda não tô te ouvindo Boca Você precisa se erguer Não escute Eremohade uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas se eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar hmenci Oh Todo mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui Mud bronca Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprimento Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadori, seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio O Sukuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o gojo e diminuir o risco Autopersonificação da perfeição Agora a luta começa de verdade, vamos citadores, o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos, marido e quem tá gritando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Broder agora, mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque, cada golpe que dará Eu não posso morrer assim, eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Marito, eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi o mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Mas eu vejo como o vencedor Ainda tenho que o primeiro dever Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Esse trigo de estar assinando Sem, sem nada me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu juro Eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver A nó para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo Feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujizaki sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Chora mais alto, Itadori Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se reerguer Um risco de erem morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te proteger Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sokona matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desisti Pode já conseguir mudar Eu mereço Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprimendo Beber Entendo que não posso parar de lutar Olá Itadori, seja bem-vindo de novo Olá My Besto, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sokona me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação Agora a luta começa de verdade Vamos Itadori, o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos Marrito e quem tá gritando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga É o negro Conheço cada ataque, cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito, eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi o todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui Existir Mas eu consegui mudar Não dá mais pra continuar Eu tentei, mas falhei Este gol de estar se largou Sem, sem nada me morreu De teus pedaços Tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu Acabei de ver Anou para morrer Eu desisto, só me mate Não consigo, mas não tá Brother, peço, se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujizaki sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo? Chora mais alto, Itadori Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Não escute Eremoha de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares Diz o Mahito chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desistir Pois eu consegui Mudar Não Mereço Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Viver Entendo que não posso parar de lutar Olá Itadori, seja bem-vindo de novo Olá My Besto, nós podemos começar E a última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio O Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação Na perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, Itadori, o que vai fazer? O bater de palmas, trocar nossos copos Mahito e quem tá gritando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga É o negro Conheço cada ataque e cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Mahito Eu te odiei muito E não consegui E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi O primeiro Eu perdi Eu perdi Tão frágil Eu juro que eu tô tão cansado Brother Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria se proteger Mas eu Acabei de ver A nó para morrer Eu desisto Que te adore Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste, deixe um árbitro me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujisaki sabia, e o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, ditadura Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Não escute, irei morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui, eu te protegeré Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares E Sumaito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Pedi O Rubens Todo mundo que eu amava Desistir Desistir Pois eu consegui, mudará Não, eu perei Viva, eu vejo Como venceu Ainda tenho que cumprir meu Eu entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores, seja bem-vindo de novo Olá, Maibesto, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ouço o Kuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o gojo e diminuir o risco Autopersonificação, aperfeição Agora a luta começa de verdade, vamos estudar E o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos Marrito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother agora, mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque, cada golpe que dará Eu não posso morrer assim, eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Maibesto, eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi o mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Mas eu vejo como o vencedor Ainda tenho que o primeiro dever Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Esse trigo de estar assilado Sem, sem nada me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Brother, peço Se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisaki sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos Pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse garoto As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Chora mais alto e dá dor E eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se reerguer Não escuta e irei morrer De uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desistir Pode eu conseguir mudar Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Beber Entendo que não posso parar de lutar Olá, idador E seja bem-vindo de novo Olá, my best Nós podemos começar E a última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio O Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação Na perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, idador E o que vai fazer? O bata de palmas Trocar nossos copos Mahito E quem tá gritando bater? Perdeu sua mão Tudo vai em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother, agora Mas que droga É o negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando de novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi o porquê de sermos tão parecidos Eu perdi o porquê de sermos tão parecidos Eu perdi o porquê de sermos tão parecidos Esse trigo de estar acelado Sem, sem nada me morrer De seus pedaços Tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Bróder, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver Anou para morrer Eu desisto, só me mate Não consigo, mas não tá Brother, peço, se afaste Deixe um arrito me matar É isso mesmo, feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujisaki sabia, e o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, ditadura E eu ainda não tô te ouvindo Boca Você precisa se reerguer Com escute, irei morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui, eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares Diz o marito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi Todo mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Não irei Viva Mas eu vejo Como venceu Ainda tenho que Comprimento Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores, seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o gojô e diminuir o risco Autopersonificação Na perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, citadores, o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos Marrito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Broder agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque, cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito, eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas, eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Eres vivas Eu vejo Como venceu Ainda tenho que O primeiro O primeiro Dever Não dá mais Pra continuar Eu tentei Mas falhei Mas treco de estar selado Eu sei, sei, nada Me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu julho, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu Acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste Deixe um ar Eu tento me matar É isso mesmo Feiticeiro Você não vê Por dentro Ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Kujisaki sabia E o Nanami também Que não existe garantia Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver Sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Chora mais alto, ditador E eu ainda não tô te ouvindo Boca Você precisa se reerguer Com oisco de Eremoha de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares E Tsumaito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi Todo mundo que eu amava Desistir Pois eu consegui mudar Não mereço Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Entendo que não posso parar de lutar Olá, ditadores Seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta Nós podemos começar E a última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação Aperfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, ditadores O que vai fazer? O bata de palmas Trocar nossos copos Mahito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Eu perdi Existir Mas eu vejo Como o vencedor Ainda tenho que O primeiro Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Esse trigo de distância E lá Eu sei Sem nada Me morrer De tuos pedaços Tão frágil Eu juro Tô tão cansado Brother Eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Tadore Só me mate Tadore Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother peço Se afaste Deixe um ar e tu me mata É isso mesmo Feiticeiro cê não vê Por dentro ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver Sem ninguém Você lembra do que eu te disse Garoto As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Puga Chora mais alto Tadore Eu ainda não tô te ouvindo Puga Você precisa se erguer Com escute Eremoa de uma vez Seu fardo é pesado E deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegeré Droga não foi Só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprimendo Bebe Entendo que não posso Para de lutar Olá E Doutor E seja bem-vindo de novo Olá Mãe Besto Nós podemos começar E a última chance Que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar A expansão de domínio Ou o Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojo E diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora a luta Começa de verdade Vamos Doutor E o que vai fazer? O bater de palmas Trocar nossos copos Marrito E quem tá tentando bater? Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma porque isso Foi só o começo Brother agora Mas que droga É o negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu Sei Que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei Mas trigo de distância E lá Eu sei Sem nada Me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu juro Eu tô tão cansado Brother Eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria esbrotejar Mas eu Acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Mas não tá Brother peço Se afaste Deixe um ar e tu me matar É isso mesmo Feiticeiro cê não vê Por dentro ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver Sem ninguém Você lembra do que eu te disse Garoto As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Moga Chora mais alto Itatúri Eu ainda não tô te ouvindo Moga Você precisa se erguer Não escute Ele morrar de uma vez Seu fardo é pesado E deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegeré Droga não foi Só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares De sumar e tu chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprimendo Bebe Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores Seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta Nós podemos começar A última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora muita coisa De verdade Vamos estudar E o que vai fazer? O bata de palmas Trocar nossos copos Mahito E quem tá tentando bater? Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother, agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas Eu quero que saiba que Eu não rejeito mais essa ideia E é por isso Que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender Que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi O mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Eu perdi Eu perdi Viva Eu vejo Como Visto Ainda tem O que? O primeiro Dever Não dá mais pra continuar Eu tentei, mas falhei Este cujo está selado Eu sei, sei, nada me morrer Estou aos pedaços Tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver A nó para morrer Eu desisto, só me mate Não consigo, mas não tá Brother, peço, se afaste Deixei um árbitro me matar É isso mesmo, o feiticeiro você não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer O Kujizaki sabia e o Nanami também Que não existe garantia de que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir, todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade, é uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, ditadori Eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se reerguer Um esgote, irei morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas se eu tô aqui, eu te proteger Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares Diz o Mahito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi O mundo que eu amava Desisti Pois eu consegui Mudar Não Eres Viva Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Bebo Entendo que não posso parar de lutar Olá, ditadori, seja bem-vindo de novo Olá, Maibesto, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação Aperfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, ditadori, o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos Mahito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Broder agora Mas que droga Raio negro Conheço cada ataque, cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai reclamar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu pensei Todo mundo que eu amava Existir Mas eu consegui mudar Eres Vivas Eu vejo Como Venceu Ainda tenho que O primeiro Dever Não dá mais Pra continuar Eu tentei Mas falhei Mas treco de estar selado Eu sei, sei, nada Me morrer De teus pedaços Tão frágil Eu julho, tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu Acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Só me mate Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother, peço Se afaste Deixe um ar e tu me mata É isso mesmo Feiticeiro, cê não vê Por dentro ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver Sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Puga Chora mais alto, ditador E eu ainda não tô te ouvindo Puga Você precisa se reerguer Um esco de erem morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui E eu te proteger Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares O Zumaíto chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi Todo mundo que eu amava Desistir Mas já conseguimos Puga Não Eu mereço Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Cumprir meu Eu entendo que não posso parar de lutar Olá, ditador E seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta Nós podemos começar E a última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos, ditador E o que vai fazer? O bata de palmas Trocar nossos copos Marrito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão Tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque Cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Marrito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Todo mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Desistir Viva Eu vejo Como O vencedor Ainda tenho que O primeiro Não dá mais pra continuar Eu tentei Mas falhei O vencedor O vencedor O vencedor Eu sei Sem nada Me morrer De dois pedaços Tão frágil Eu juro Tô tão cansado Brother Eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria esproteger Mas eu acabei de ver Anou para morrer Eu desisto Tadore Só me mate Tadore Não consigo Eu tô falando com você Mas não tá Brother peço Se afaste Deixe um ar e tu me matar É isso mesmo Feiticeiro Cê não vê Por dentro ele já tá morto E não deseja mais viver Eu quero morrer Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Todas as mortes vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra Então não pare de lutar Mas ele Não tem Motivos Pra isso Só quer me ver Sem ninguém Você lembra do que eu te disse Garoto As pessoas vão morrer Só porque você está vivo Chora mais alto Tadore Eu ainda não tô te ouvindo Pugga Você precisa se erguer Um esgote Eremorra de uma vez Seu fardo é pesado E deve doer Mas eu tô aqui Eu te protegerei Troca não foi Só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares O Sumahito chegar Não consigo não dar mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Eu perdi Todo mundo que eu amava Desistir Mas eu consegui mudar Eu errei Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Comprir meu Bebe Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores Seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta Nós podemos começar E a última chance que temos De amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata Mas tem outra solução Posso imitar o gojô E diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora muita começa de verdade Vamos, citador, e o que vai fazer? O bata de palmas, trocar nossos copos Mahito e quem tá tentando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma, porque isso foi só o começo Brother, agora Mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque, cada golpe Que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo, eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei Que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe, Mahito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi O mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Eu tentei Eu tentei Mas eu vejo Eu vejo Como fez Ainda tenho que O primeiro Dever Não dá mais pra continuar Eu tentei, mas falhei Este gude está selado E você sem nada me morreu Estou aos pedaços, tão frágil Eu juro, eu tô tão cansado Brother, eu achava que eu tinha poder Que de alguma forma eu iria os proteger Mas eu acabei de ver a nó para morrer Eu desisto, só me mate Não consigo, mas não tá Brother, peço, se afaste Deixe um árbitro me matar É isso mesmo, o feiticeiro cê não vê Por dentro ele já tá morto e não deseja mais viver Eu quero morrer Repete Eu quero morrer Pugisa que sabia E o Nanami também Que não existe garantia De que tudo vai acabar bem Você acha que se desistir Não dá das mortes, vão parar O que ele disse é verdade É uma guerra, então não pare de lutar Mas ele não tem motivos pra isso Só quer me ver sem ninguém Você lembra do que eu te disse, garoto? As pessoas vão morrer só porque você está vivo Chora mais alto, ditadura E eu ainda não tô te ouvindo Você precisa se erguer Não escute, irei morrar de uma vez Seu fardo é pesado e deve doer Mas eu tô aqui, eu te protegeré Droga não foi, só não para O Nanami também morreu O Sukuna matou milhares E Tsumaito chegar Não consigo, não dá mais Todo mundo já morreu Desculpa Mas não consigo mais lutar Perdi Todo mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Não irei Viva Mas eu vejo Como Venceu Ainda tenho que Compre Meu Bebe Entendo que não posso parar de lutar Olá, idadores, seja bem-vindo de novo Olá, mãe, besta, nós podemos começar E a última chance que temos de amaldiçoar o outro Eu não posso usar a expansão de domínio Ou o Sukuna me mata, mas tem outra solução Posso imitar o gojô e diminuir o risco Autopersonificação A perfeição Agora a luta começa de verdade Vamos estator e o que vai fazer? O bata de palmas trocar nossos copos Marrito e quem tá gritando bater? Perdeu sua mão, tudo foi em vão Calma porque isso foi só o começo Brother agora, mas que droga Raio Negro Conheço cada ataque e cada golpe que dará Eu não posso morrer assim Eu não consigo aceitar Você tá certo Eu sou você Eu não consigo mais negar Mas mesmo que eu não esteja certo Eu preciso te matar E eu sei que você vai encarar Mas eu estarei aqui pra te matar Sabe Marrito Eu te odiei muito E não consegui enxergar o porquê de sermos tão parecidos Mas eu quero que saiba que eu não rejeito mais essa ideia E é por isso que eu continuarei te matando e matando De novo e de novo Não por ódio ou egoísmo Mas por entender que você sempre será assim Eu sinto muito Eu perdi Eu perdi Eu perdi O mundo que eu amava Desisti Mas eu consegui mudar Eu errei Vivas Eu vejo Como venceu Ainda tenho que Viver O primeiro Dever Dever Como venceu Ajude